Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para falarmos sobre assuntos que dizem respeito à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, tema de hoje, mais um tema polêmico, eu acho que eu venho pegando uns temas bem polêmicos aqui no canal e proteína animal é um deles. Recentemente eu fiz uma série de vídeos falando sobre proteínas, onde eu falei sobre suplementos proteicos, falei sobre whey protein, sobre proteínas veganas, falei sobre os aminoácidos que também tem relação com a questão de proteína e muita gente perguntou, Samuel, fala mais sobre proteína animal. As pessoas estão querendo então que eu fale não mais sobre suplemento, eu entendi a pergunta, estão querendo falar sobre a alimentação baseada na proteína animal. Eu já falei em algum vídeo meu sobre essa necessidade de que nós, nos dias de hoje, com o conhecimento que temos, para que a gente pare então de fazer associações que proteína é só animal, né? Pensando que existem três tipos de macronutriente, que o macronutriente pode ser gordura, proteína e carboidrato. E parar de pensar que o carboidrato só tem glicose, parar de pensar que a proteína só vai ter aminoácidos, né? A gente sabe que isso não é certo, não é correto pensar assim. A gente tem que pensar que o carboidrato também tem proteína, tem que pensar que a proteína animal também tem fonte de gordura. Então esse conhecimento que o nutricionista tem que ter hoje e não mais fazer esse cálculo tão simplificado na hora de montar uma dieta, esse conhecimento é fundamental, né? Por exemplo, quando está fazendo o cálculo de quantos gramas de proteína por dia é necessário a ingesta de um indivíduo. Se esse indivíduo está consumindo carboidratos que tem bastante proteína, como por exemplo a quinoa, o arroz negro, o grão de bico, esse cálculo tem que ser feito, eu tenho que contabilizar isso como uma fonte proteica. Se esse indivíduo está consumindo carne vermelha, por exemplo, a carne vermelha tem gordura, então essa gordura tem que ser contabilizada. Então, primeira dica, nem é o tema do vídeo de hoje, mas entender que essa segmentação dos macronutrientes não pode ser tão simplificada como vínhamos fazendo até uma década atrás. Bom, dito isso, para falar sobre proteína animal, que agora eu vou englobar aqui então o que? É, peixe, carne, frango, ovos. Não vou falar sobre leites e queijos, porque eu já fiz um vídeo falando sobre leite e derivados de leite, tá? Então esse eu nem vou tocar no assunto, aliás, tá aqui ó, o videozinho tá aqui, para quem ainda não assistiu, pode assistir. Bom, falando então sobre carne, frango, peixe, ovos, eu poderia fazer esse vídeo, um vídeo de duas horas, onde eu poderia falar sobre a sustentabilidade, né, até que ponto a criação do boi, quanta água o boi toma até ele chegar no nosso prato, a questão do gás metano, da camada de ozônio, poderia falar sobre isso, não vou, não é o tema de hoje. Poderia falar sobre a nossa fisiologia, será que somos seres onívoros, carnívoros, herbívoros, né, também não vou falar sobre isso. Energia etérica, né, já que hoje estamos bombando de informação em relação à medicina quântica, também isso aqui é um tema legal para um outro vídeo, poderia falar sobre a crueldade que envolve a criação dos animais, como os animais são mortos, mas não vou falar sobre isso, inclusive pediria que nem tivesse comentário nesse vídeo sobre essa parte aqui. Vamos nos deter em relação à questão inflamação. Então hoje o que eu vou falar é sobre a inflamação, tá? E, por favor, eu sei que está começando a ficar difícil, né, porque para assistir um vídeo tem que assistir outros tantos, porém, para entender sobre inflamação, é muito importante que assista esse vídeo aqui que eu estou marcando aqui, que fala sobre inflamação, para entender alguns critérios sobre isso. Mas basicamente para eu falar sobre proteína animal e inflamação, eu tenho que entender que tudo, qualquer assunto relacionado à alimentação, eu posso ter vários pontos de vista e que esses pontos de vista, eles podem ser, eles devem ser respeitados. Por exemplo, se eu falar de cigarro, eu vou conseguir provar para algumas pessoas que talvez o cigarro possa fazer bem, porque por algum ponto de vista ele pode fazer bem. Por exemplo, eu posso falar que o cigarro, ele aumenta, ele faz com que as pessoas socializem mais, né? As pessoas vão para a rodinha de amigo, para fumar, quando estão numa festa, as pessoas não falam assim, mas, meu, vamos lá fora fumar um cigarro, ó, está aumentando esse fator de sociabilidade, né? E isso, socializar, eu já falei, inclusive, no meu vídeo sobre Alzheimer, que ter amigos, que conversar é muito importante. Então eu poderia falar que o cigarro, ele faz isso. O cigarro, por exemplo, ele diminui a ansiedade. As pessoas fumam, diminuem a ansiedade. E a ansiedade é uma coisa ruim para o corpo. Então eu posso pegar uma substância, um cigarro cheio de substâncias cancerígenas e por algum ponto de vista eu vou poder mostrar para vocês que esse cigarro pode fazer bem, né? Então a grande sacada aqui é sempre enxergar todos os assuntos que a gente aborda sobre todos os aspectos possíveis, entendeu? Então, vamos lá. Falando sobre proteína animal e inflamação, onde é que eu quero chegar com essa questão de ponto de vista? Entender que para eu analisar a proteína animal que hoje está chegando no prato, do consumidor, eu tenho que entender de onde essa proteína está vindo e como ela está sendo produzida, né? Qual é a alimentação do bicho que você está comendo? Porque as pessoas perguntam para mim assim, Samuel, e a dieta do Mediterrâneo? O que você acha da dieta do Mediterrâneo? Aí eu pergunto, aonde? Aqui no Rio Grande do Sul ou no Mediterrâneo? Porque no Mediterrâneo a dieta é outra. Você vai pescar um peixe pescado ou você vai estar pegando, como aqui no Rio Grande do Sul, um peixe de cativeiro, né? Então a gente tem que entender essa questão que diz respeito ao alimento que está sendo oferecido para os animais que você está comendo. Por quê? Porque quando eu falo de inflamação e nesse vídeo que está lá, que eu mostrei para vocês, cujo título é inflamação, eu trago a cascata inflamatória. Existe no corpo uma cascata inflamatória que só existe para nos preservar e nos proteger. A gente está aqui hoje vivo porque temos uma cascata inflamatória que acontece, né? No corpo, mas que não é nem um pouco interessante que essa cascata inflamatória fique persistindo, que fique ativa o tempo todo, porque aí eu passarei a ter um processo inflamatório crônico ou a que a gente chama de inflamação subclínica. Basicamente, esse processo inflamatório, ele inicia com as gorduras das membranas das células, né? Que a gente chama isso de fosfolipídio de membrana, fosfolipídeos. Lipídios, ó, gorduras que estão localizadas na membrana da célula. As nossas células são feitas de gordura, que são os fosfolipídios. Esses fosfolipídios, eles podem ser transformados em uma substância chamada de ácido araquidônico. Quem é que faz essa transformação? Uma enzima chamada fosfolipase A2. Essa enzima, então, pega a gordura da membrana da célula e transforma em ácido araquidônico. O ácido araquidônico é o início da cascata inflamatória. Daqui, a gente vai ter a produção de prostaglandinas, leucotrienos, ciclooxigenases. Tudo começa no ácido araquidônico. Então, precisamos entender que o anti-inflamatório, a gordura que faz o papel de inibir essa cascata inflamatória, ou seja, o que inibe essa conversão, é o ômega 3. E o que é o gatilho para essa inflamação acontecer, ou seja, o que é positivo, o que faz acontecer essa inflamação, é o ômega 6. Então, eu tenho o ômega 3 de um lado, que está ativando a cascata inflamatória, que, desculpa, o ômega 3 inibindo a cascata inflamatória e o ômega 6 ativando essa cascata inflamatória. No nosso corpo, essa relação de ômega 3 e ômega 6, ele é possível medir, né? E a gente sabe pelos estudos que a relação correta aqui deveria ser assim, ó. Vou escrever aqui, ó, ômega 3 e ômega 6. Essa relação, ela deveria ser de 1 para 1, ou seja, para cada uma molécula que você consome de ômega 3, você deveria comer uma molécula de ômega 6. Se essa relação tiver até 1 para 3, o corpo dá conta do recado. Ou seja, se você ingerir até uma molécula de ômega 3 para 3 moléculas de ômega 6, essa inflamação não vai acontecer. Porém, a partir disso, a partir do excesso de ômega 6, você vai ter, então, sim, a cascata inflamatória sendo ativada. Qual é o problema disso? O problema é que os alimentos dados aos peixes de cativeiro, aos frangos de granja, são alimentos que visam fazer com que esses bichos, eles se desenvolvam, eles cresçam rapidamente. Então, se você olhar o quanto tempo um frango de granja leva, desde que ele é pinto até que ele cresça, quantos dias ele leva para crescer e atingir o peso de abate, versus o tempo que o pintinho leva para crescer até o tempo de abate criado solto, criado comendo milho e soja, então, você vai ver que tem uma diferença muito grande. E para a indústria que trabalha com isso, que ganha dinheiro com isso, obviamente, é muito mais rentável você oferecer para o pinto o que é chamado de ração energética, e essa ração energética, ela é rica em ômega 6. No cativeiro do peixe, a mesma coisa, a alimentação do peixe, ela é rica em ômega 6. E aí você pensa assim, ah, Samuel, mas o peixe, ele tem ômega 3. Ele não tem ômega 3, porque para ele ter ômega 3, ele precisa comer a alga marinha, coisa que não tem no cativeiro, né? No cativeiro, nos grandes açudes, não tem ômega 3. Não, desculpa, não tem alga marinha. Então, ele não produz. É muito pobre a quantidade de ômega 3 encontrada num peixe de cativeiro. Então, alguns estudos mostraram que frangos de granja trazem uma relação de 1 para 40, 1 para 40 aqui, ó. O que é totalmente pró-inflamatório, né? Os peixes, obviamente, tem menos, tá? Menos, a relação é menor. Como é que se calcula essa relação? Os exames que fazem esse tipo de análise, eles dosam aqui o DHA, né? Que é o ácido docosa-hexanoico. E eles vão dosar também o ácido aracidônico. Então, faz a relação. Tem exames que você faz, você fura teu dedo, pinga isso num kitzinho, manda para os Estados Unidos, você vai ver a relação do ácido docosa-hexanoico sobre o ácido aracidônico. Você vai saber qual é a relação aqui. Então, é isso que eu me refiro. Antes mesmo de a gente falar sobre qualquer outro ponto específico sobre a proteína animal, eu tenho que vir aqui me referir sobre a questão da inflamação se você não estiver conseguindo comprar a tua proteína animal de uma forma segura. E eu sei que quanto mais vídeos eu faço aqui no canal, mais comentários embaixo dos vídeos vêm falando assim, Samuel, então você está falando que a gente tem que fugir para o meio do mato, não dá mais para viver no mundo, porque o mundo está contaminado. Gente, eu peço desculpas mais uma vez, mas não fui eu que inventei a começar a produzir peixe no cativeiro, que a gente deveria começar a alimentar de forma diferente o frango. Isso não é ideia minha. Então, eu tenho aqui a obrigação de ser o porta-voz da informação, da informação do que eu estudo, do que eu sei. Tudo isso aqui, tudo que eu falo aqui, vocês têm que ter como certeza absoluta? Não, eu nem quero que vocês adotem essa mania feia de não pensar, de engolir informação sem pensar se isso é certo ou se isso é errado. Isso é perigoso. Eu estou aqui simplesmente trazendo para vocês uma informação para convidá-los a pensar um pouco mais sobre isso, a pesquisar mais sobre isso, porque a partir daqui vocês têm um mundo de informações para ir buscar. Como, por exemplo, o peixe que vocês estão comprando. Aonde está vindo esse peixe? Simplesmente você vai na peixaria, pede lá e compra, não sabe se esse aqui é um peixe de pescado, se é um peixe de cativeiro. Cuidado! Tem mais uma informação importante aqui, que é em relação ao que vocês hoje estão comendo, achando que é salmão. Aqui, deixo mais um recado. Salmão é um peixe que 15 anos atrás, 20 anos atrás, era um peixe caro, era exclusivo de pessoas de classe média alta. Por quê? Porque era um peixe realmente caro. E hoje, o salmão, não vou dizer que ele é um peixe barato, mas ele é um peixe muito mais acessível. Por que ficou tão mais barato o salmão? Porque muitas vezes você pode estar comprando uma coisa chamada de truta salmonada. Truta salmonada não é salmão, é uma truta. E como a truta, anatomicamente, ela é um peixe muito parecido com o salmão, ela foi escolhida para ser o peixe a ser alimentado por uma ração que tem um corante de pigmentação, que pigmenta, então, a carne do salmão. Perdão, a carne da truta, para que ela fique com a cor rosada do salmão. Então, pesquisem, tá? Vou botar aqui, ó. Podem dar uma pesquisada sobre a truta salmonada. Entendam salmonada. Entendam que esse peixe aqui, ele é um peixe que, no mínimo, você tem que achar estranho, que você está comendo gato por lebre, né? Você está comendo um salmão? Não, na verdade, você está comendo uma truta que tentou parecer um salmão e que, para isso acontecer, ela consumiu um corante que impregnou na carne dela, tá? Isso ainda é uma coisa que me parece estranho. Se para mais alguém aqui parecer estranho, por favor, pode até comentar aqui abaixo desse vídeo. Então, antes de tocarmos nos outros assuntos todos que eu já mostrei para vocês no início do vídeo, pensar na natureza do bicho que você está comprando, tá? Pensar em como ele está sendo alimentado. Isso é fundamental para você não ser vítima de o que a gente chama de inflamação subclínica. Porque a inflamação subclínica é de extrema relevância quando eu paro e penso sobre as doenças que mais acometem as pessoas. Que, aliás, eu não chamo de doença. Eu chamo de sintoma, né? Como Alzheimer, como Parkinson, como câncer. Para mim, isso não é doença. Isso é um sintoma de um corpo doente. De um corpo que ficou sendo alimentado exaustivamente às custas de produtos químicos, de aditivos da indústria do alimento e também por essa desproporção do ômega 3 versus o ômega 6. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, por favor, dá um likezinho. Compartilha com a família, com os amigos. Isso aqui é muito importante. Isso pode ajudar pessoas a passarem a fiscalizar a sua comida, né? Quando forem comprar um frango, realmente se preocupar se esse frango foi criado solto, foi criado preso, foi alimentado com ração energética ou com milho. Se preocupar com isso antes de mais nada, tá bom? Abaixo do vídeo aqui tem um link que você pode se inscrever e fazer parte de um grupo de pessoas que recebe gratuitamente toda semana material exclusivo sobre saúde aqui do meu canal. Muitíssimo obrigado!